Falou quando perde. Volta a aula presencial, não aguento mais ficar em casa. Pô, Daniel, eu te entendo, cara. Eu te entendo, porque por mais que a nossa casa seja o melhor lugar do mundo, a gente sente falta de estar em contato com a galera, de estar na rua, de sentir o sol e abraçar a galera e apertar a mão. Então, realmente, isso aí não está sendo fácil para ninguém, cara. Mas procura ter um equilíbrio psicológico, mano. Um equilíbrio psicológico. Acordar, tomar um banho, veste uma roupa como se você fosse sair. Claro que não como se você fosse para o shopping, mas assim, bota aquela bermuda que você não fica normalmente dentro de casa, que você não usa para ficar dentro de casa. Enfim, coloca uma camisa e tal, assim, enfim, da mesma situação. Por quê? Porque você não se sente naquela coisa, assim, pijama, sabe? Passar o dia de pijama é barril, cara. Isso não faz bem para o cérebro, não faz bem para o psicológico, tá? Então, se liga nisso aí. A Ana Clara está falando que está com saudades da escola. É, o João Guilherme, estou gostando muito. É, pois é. Está conseguindo enxergar o lado bom aí? Explica aí, Guilherme. Explica para nós aí. A Ana Clara está sentindo saudades dos professores. Ó, fofinha, legal também. Saudades de tudo, legal. É, depois da quarentena eu não atendo ligações do DDD-011. Como assim, cara? Por quê? Entendi, não. Ah, banco ligando, carro. Ixi, é mesmo, velho. Aí, ó, meu irmão, depois vem um bocado de perrengue aí para a gente resolver, né? É, o Gabriel dizendo que é as férias dos sonhos. Olha aí, está vendo? Tem várias formas de enxergar a mesma situação, né? Várias formas de enxergar. Você vê que as pessoas são diferentes e elas enxergam as coisas de formas diferentes. Beleza? Você que está chegando atrasado na sala aí, né? Pode comentar, pode comentar e daqui a pouquinho eu dou uma parada para comentar aqui, para falar a respeito da participação aqui de quem está atrasado. Porque tem um delayzinho que eu coloco, né? Para poder a live não travar. Então, quem vai entrando na sala, vai pegando também ali do início, certo? Isso aí não tem maiores problemas, certo? E tem gente que vai assistir depois, porque como deu problema técnico, eu vou deixar o dia todo disponível. Não é isso? Eu vou deixar aí o dia todo para não ter... Para a galera poder acessar, né? Ninguém ficar de fora, tá? Porque a gente não pode ter contato com as pessoas, mas o esquema aqui é ninguém solta a mão de ninguém. Guerreiros, me diga aí se o som vai continuar bom ou se vai dar um tilt aí, tá? Eu vou ligar aqui o carregador e às vezes... Às vezes ele dá um tilt. Acho que não vai ser o caso, não. Mas vamos ver. Me fala aí se deu tilt no som, tá? Aqui, ó. É, a galera tá dando risada. Perdi a noção do tempo nesse isolamento. Realmente, não é fácil, não. Todos os dias são dias de domingo. Que dia é hoje mesmo? Hoje é sexta, velho. Todos os dias são dias de domingo, né? Pois é, tem isso, né? Tem isso. Todo dia é dia de domingo ou todo dia é segunda também. Para mim, tá sendo todo dia segunda, porque... Todo dia eu tô aqui procurando ver um jeito de atender melhor a galera aí e tal. É, mas é isso mesmo. Deu não, deu não, né, Daniel? Ah, que ótimo. Graças a Deus, cara. Beleza. Então era o outro microfone mesmo que não... Ele não suportava a corrente elétrica, mas esse aqui é... Vocês estão vendo que é outro nível, né? Beleza. Aí a Clara chegando. Bom dia. Bom dia, Clara. E aí, tudo bem? Legal. Bom dia para todos aí, pessoal. Vamos lá. Já dei um tempinho aqui, né? Eu procurei dar o mesmo tempo que a galera ficou esperando sem a live acontecer, né? E mandei nos grupos aqui para todo mundo ter noção, saber que a gente está realmente ao vivo, certo? Então eu estou aqui com uma galerinha e eu estou vendo que tem gente que está na sala, mas não deu o like. Quem é que não deu o like aí? Deu o like agora ou deu o like daqui a pouco ou deu o like até o final. Nunca se cale para sempre, beleza? Galera, vamos falar hoje sobre vanguardas europeias, tá? Então, qual é o propósito aqui dessa live? A gente vai fazer tipo um looping. Isso vai ser até legal, sabe? Vai ser até... A gente estava falando sobre enxergar o lado bom das coisas. Isso vai ser legal para o processo de aprendizado, para a galera que está comigo aqui e que... E que está estudando esse assunto comigo, tá? Galera que está estudando vanguardas europeias, certo? Eu não sei se tem alguém do pré-vestibular aqui? De onde é que vocês... Peraí, peraí. Me fala de onde vocês são. Que alguns eu estou reconhecendo, eu estou imaginando quem sejam, né? Aqui pelo nome, porque não dá para ver a foto pequena. Me fala de onde é que vocês são aí, ó. Pode ter gente aqui do Colégio Opção, pode ter gente aqui do Cursinho Opção, pode ter gente aqui do Galileu, tá? Colégio, terceiro ano, né? O Cursinho. Ou pode ter gente... Tem o Cléris da Central que está aqui com a gente, legal. Beleza? E me diz aí quem é mais que está aqui, de onde é que você está falando, de onde é que você está me assistindo, tá? Não sei, de repente você pegou aí, o YouTube notificou para você que eu estou ao vivo, não é isso? E é isso aí, ó. Galera aí do terceirão do centro, marcando presença em massa aí, hein? Legal, legal. Beleza? Gabriel, terceirão da opção, legal, do centro também. Olha aí, ó. Rapaz, vocês estão brocando aí, galera do pré. Beleza. Leonardo, avisa para a tua galera lá, velho. Bota lá no grupo da sala, que a gente está aqui ao vivo, tá? Que eu estou falando sobre vanguardas europeias, certo? Porque vai ser bom para a galera, vai ser bom, tá? Mesmo para... De repente tem até gente que é de outras turmas, né? Aqui a Bia do Galileu, legal. Bia, bacana. Aqui o João Guilherme, da opção Candeias, representando aí. Esse Nividrim aqui é você, Nivas, bêbado. Legal. Legal. Aqui, do opção pré, legal, legal. Beleza, galera? Então vamos começar. É isso aí, guerreiros e guerreiras. Vamos falar aqui nessa live sobre vanguardas europeias. Vamos falar sobre vanguardas europeias nessa live aqui. E vamos nessa. O que é que eu preparei aqui? Repare. O que é que eu estava dizendo? Tem uma galera que já está estudando esse assunto. Está estudando comigo, inclusive. Mas nós fomos pegos pela quarentena no meio do caminho, né? A gente chegou a ver duas vanguardas. Fizemos uma introdução às vanguardas. E vimos duas. Faltam algumas. Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou voltar um pouco, né? A gente vai fazer uma breve revisão, né? Estou falando basicamente para quem já pegou essa aula comigo. Para quem não pegou, é tudo novo. Então está ótimo. Beleza? É tudo bom para todo mundo. Mas quem já viu essa aula comigo, então a gente vai revisar uma parte, né? Você vai ter a oportunidade de revisar uma parte. E depois eu vou falar de uma parte nova, que quando a gente voltar às aulas normais, eu vou revisar. E aí você vai ver tudo duas vezes. Cara, isso vai ser muito bom para você. Avise a sua galera aí que é para vir para cá. Chama todo mundo aí. Chama todo mundo. Manda o alerta. Manda o alerta. Faça a sua parte. Seja um bom colega. Uma boa colega. E chame a galera. Enche o saco. Ligue aí. Ligue. Pega o celular e ligue. Beleza? Não sei se vocês estão vendo. Às vezes estão vendo pelo celular, né? E aí não vai dar. Galera, olha só. Deixa eu colocar aqui a tela. Para onde é que a gente vai começar? A gente vai começar por aqui, ó. Indo um pouco mais atrás, tá? A gente vai voltar um pouco no tempo, certo? E vai para a arte realista do século XIX, tá? Na arte realista do século XIX, eu quero que vocês observem aqui o seguinte. Deixa eu colocar a minha cara aqui, né? Para a gente poder trocar uma ideia para ele. Aí, eu estou aqui. Olha só. Eu quero que vocês botassem um cantinho aqui que não atrapalhe. Deixa eu ver. Acho que é esse aqui mesmo. Diminuir aqui. E pronto. Ó, galera. Esse é um quadro aqui do Gustavo Kalebotti, tá? Não sei se é exatamente assim que se pronuncia o nome dele. Então, ele de Otatumba, onde ele estiver, se quiser reclamar comigo. Que nem aquelas pessoas reclamam assim, né? Quando a gente fala o nome errado, né? Não é assim meu nome. Então, se o Kalebotti quiser reclamar comigo também. Fica à vontade, meu irmão. Então, olha só. O que a gente percebe aqui? A arte realista. Por que se chama arte realista? Ó, eu sei que você já estudou realismo. E você está muito com aquela ideia, assim, do realismo irônico, do Machado de Assis. É... 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 Vamos... Então, nós estamos falando de artes plásticas aqui agora, tá? Então, olha só. Qual é o... Quando a gente pensa em realismo, existe a questão de retratar trabalhadores braçais. Isso aí no realismo. Mas... Principalmente, quando a gente fala em arte realista, a gente está falando disso aqui, ó, gente. Isso aqui é uma pintura. Isso não é uma fotografia, cara. Se liga aí. Isso aqui é... Olha que perfeição. É um retrato mesmo. Olha as costelas do cara. Olha o detalhe aqui da janela. Olha aqui a incidência da luz sobre esse piso invernizado. Tem noção? Isso é muito perfeito. Tá? É uma reprodução muito perfeita. Aqui a gente poderia dizer que é uma imitação da realidade. Essa aqui a gente pode dizer, né? Na visão aristotélica da arte, né? Que aí, com algumas turmas até, a gente já discutiu isso. Então, aí eu tenho uma visão... Em uma visão aristotélica, imitação da arte totalmente. Não é por falar nisso. Cadê pão? Pão tá por aí. Chama pão aí, rapaz. É, vamos lá. Ó. E aí, a gente vai um pouquinho mais adiante. No caso aqui, a gente tá falando do século XIX. Tá? E aí começam a surgir os precursores das vanguardas. Aqui eu coloquei um quadro do Eduard Manet. Manet. Não é Manet. Cuidado. Porque o Manet é o mais famoso. Tá? Todo mundo ouve mais falar do Manet. Daqui a pouco eu vou lhe dizer por quê. Vou colocar aqui uma tela do Manet. Que vai ficar bem... Bem evidente isso aqui pra você, tá? Olha só. Mas aqui o que a gente percebe? Ele tá retratando essa moça aqui. Dá pra gente ver que é uma moça. Mas se você aprofundar o seu olhar só um pouquinho. Você começa a ver o seguinte. Que ele começa... A imagem começa a desfocar. Perceba aqui, ó. Você tá vendo que tem uma outra moça de costas aí. Eu acho que eu não consigo ativar aqui o... Eu não consigo ativar o mouse. Deixa eu ver. Não, eu não consigo aqui. Por esse programa eu não consigo colocar meu mouse na tela. Mas não tem problema, não. Não tem problema. Opa. Vai aqui. Aí. Ó. Repare. Aqui você tá vendo essa moça de costas. Na verdade ela não tá de costas. É o reflexo dessa moça que tá de frente no espelho. Aí tem um outro... Tem um rapaz de cartola e bigode que tá conversando com ela. Tá? Só que essas duas imagens, um pouquinho mais atrás, você vê o quê? Elas já estão um pouco desfocadas. Você não consegue definir os traços do rosto do homem como você define os traços dela. E lá atrás, aquilo que se assemelha a uma multidão que tá num bar. Isso aqui é uma representação de um bar. Na verdade, o que você vê ali? Você vê um monte de tinta. Um monte de rabiscos. Um monte de pinceladas de tinta que causam aí essa impressão de que tem gente ali. Então, o Eduard Manet. Manet. Não confunda com Manet. O que você faz pra não confundir? É que Manet tem a letra A. Manet tem a letra O. A vem antes de O. Então, você sabe que Manet veio antes de Manet. Tá? Ele é um... O Manet, ele é um precursor das vanguardas. O que é um precursor? É alguém que veio antes. Tá? Precursor. Precursor. Ele veio antes. Certo? Ele veio antes. Então, o Manet é o precursor. É um dos precursores das vanguardas. Certo? Depois ainda vai surgir um outro movimento, depois do Manet, certo? Que também é enquadrado como precursores das vanguardas. Que movimento? Agora, por quê? Por que ele é considerado um precursor? Por que ele não está representando mais a arte dentro dos padrões da arte realista. Certo? Ele já começa a dar essas pinceladas. Olha, compare aí. Compare a perfeição de cada detalhe na arte realista. E olha aqui que no segundo plano da imagem, no plano mais ao fundo, você não consegue definir essa mesma perfeição no retrato. Isso aqui já é o quê? É o Manet dando já um tapa, falando assim, ó. Não quero, não quero fazer do mesmo jeito, tá? Aí, o que que acontece? Um pouco depois, vem aqui o Claude Monet. Aí, minha cara está bem na frente do nome dele. Vou trocar de lado aqui. Pronto. Beleza. Aqui, ó. Vem o Claude Monet e pinta esse quadro aqui. Impressão do Sol Nascente. Perceba que aquilo que o Monet começou a fazer no quadro lá, que a gente viu agora, o Monet, ele intensifica. E aqui, basicamente, o que eu posso dizer que a gente consegue ver em definição, falando na linguagem de hoje aí, em 4K, em HD, High Definition, é o quê que a gente consegue ver? Nada. Nada está em alta definição aqui. Está tudo borrado. É um monte de borrões de tinta. Inclusive, esse barquinho que você está vendo aí, ó. Borrão de tinta. Agora, é um borrão de tinta que foi organizado de uma forma para te dar a impressão de que existe ali realmente alguma coisa. Certo? Então, o grande lance é esse aí. É a impressão. É a impressão que isso provoca. Então, por isso que a gente tem aí o nome dessa escola, que é uma lancha, né, John, rapaz? É por isso que a gente tem esse nome dessa escola aqui, que é o impressionismo. Porque o impressionismo, ele representa a impressão. São essas pinceladas rápidas. Normalmente, o impressionismo, ele trata cenas externas, certo? Cenas externas. E nesse quadro aqui, o que é que a gente observa? Que ele está retratando a impressão de alguma coisa que vem de fora para dentro. Então, ele está vendo aí o pôr do sol. Aí, às vezes, é um campo de flores. Aí, às vezes, são pessoas em um jardim. Aí, às vezes, é um almoço. Tá? Pessoas em um almoço. Aí, às vezes, é um bar. Sempre explorando essa proposta, né, da pincelada rápida, do... Da técnica que está sendo utilizada para nos dar a impressão. Mas também, no impressionismo, o que está sendo feito? Está sendo captada uma impressão. Uma impressão está sendo captada ali, tá? O que é algo que a gente... E essa informação é muito importante para algo que a gente vai ver ainda depois, certo? Mas, isso aqui, ainda, ainda, mesmo dessa forma, ainda não é... Não pode ser considerado uma vanguarda. Porque ele ainda tem alguma proximidade com o real. Ainda está retratando o real. É como se estivesse vendo esse real por trás de uma janela embaçada, né? Num dia de chuva. Tá? Então, tem um pouco essa impressão, essa ideia. Tá? O Monet, ele fez quadros. Esse aqui é um dos... Um dos que a técnica está sendo mais utilizada. Mas o Monet tem outros quadros em que ele mescla, mais ou menos, como o Manet fez. Certo? Agora, por que isso não é considerado uma vanguarda, ainda? Porque quando chega em 1907, e Pablo Picasso dá início ao cubismo, tá? Com essa tela aqui, aí, meu irmão, aí é uma voadora de dois pés na arte de Aristóteles. Na arte como imitação da realidade. Da arte como uma reprodução perfeita da realidade, tá? Do realismo. Acabou. Olha só. O que ele faz aqui? Esse quadro, Les Demoselles d'Avignon, chama-se As Senhoritas d'Avignon, tá? Essas senhoritas aí são senhoritas que prestam serviços interessantes às pessoas, tá? E o que a gente percebe aqui? Repare. Qual é a característica peculiar, própria, do corpo feminino? São as curvas. Certo? São as curvas. E aqui, o que ele faz? Em vez de ele representar as mulheres com curvas, ele representa com linhas, retas, com formas geométricas, né? Triângulos, trapézios, quadrados, ângulos, tá? Então, o que ele faz com isso aí? Ele já está, ele está dando um pontapé, um pontapé na reprodução realista, tá? Ele está dando um pontapé nessa concepção de arte como a reprodução da realidade, ok? Perceba, perceba isso aí. Ele usa máscaras africanas, né? E se tratando do Pablo Picasso especificamente, ele tem muita, ele tem muito essa influência da arte africana, então ele usa as máscaras africanas nas duas senhoritas aí que estão à direita da tela, tá? Você percebe que elas estão usando máscaras africanas e eu quero que você olhe um pouco para essa figura central aí, tá? Essa figura central aí, essa senhorita que está no meio. E se você olhar para o lado direito dela, você vê os traços femininos do cabelo, o seio, né? A curvatura do rosto, o quadril. E se você olhar para o lado esquerdo dela, até coloque o seu dedo assim, na tela para você ver, tá? Assim, né? No caso, coloque o dedo na tela, em cima do lado esquerdo, depois do lado direito para você perceber aí. O que você percebe? Traços masculinos. Careca, nariz proeminente, o queixo mais para frente também, o tórax, certo? E o corpo mais reto. Então, o que o Picasso estava fazendo aqui? Ele estava fazendo discussão de gênero? De jeito nenhum, quieto com isso. Nem a pau, tá? Ele não estava fazendo discussão. Qual era a proposta dele? Qual era o objetivo do Pablo Picasso aí? Responde aí. Estou sentindo falta da participação de vocês aqui. Vai lá. Eu sei que tem um delay, mas deixa eu perguntar aqui. Enquanto isso, eu vou falar outra coisa. Mas eu quero ver quem é que me responde. Por que o Pablo Picasso está representando essa figura central com um lado masculino e um lado feminino? Sendo que a gente está falando aí do início do século XX, não existiam todas essas discussões de gênero, por isso que eu estou dizendo que não é isso, seria um anacronismo. Ele não está discutindo isso, tá? O que ele está querendo fazer aqui? Qual é a proposta do Pablo Picasso? Vocês que estão na sala aí, respondam isso aí para mim. Enquanto isso, deixa eu só dar uma olhada e verificar se não tem ninguém perdido no WhatsApp aqui sem conseguir entrar na sala, tá? Não? Está tudo ok? Está tudo beleza? Maravilha. Responde aí, galera. Enquanto isso, deixa eu falar uma coisa. Você está vendo isso aqui, né? Isso aqui é uma crítica que o Picasso faz a uma proposta de arte que é a natureza morta, tá? Natureza morta, ela é o quê? Não sei se você já viu quadros com frutas, né? Numa cesta. Aquilo ali é natureza morta, porque está pintando a natureza fora do seu ambiente natural. Pegou, tirou as frutas da árvore e a fruta já morreu. A gente consegue comer ali durante um tempo, tá? Durante um tempo a gente consegue comer aquela fruta ali, mas ela está morta mesmo. Aqui está pedindo para repetir a pergunta. Seguinte, na figura central aí do Senhorita de Avignon, eu estou perguntando por que a figura central tem um lado que parece uma mulher e o outro lado que parece um homem. qual era a proposta do Pablo Picasso ao fazer isso, tá? Beleza. O Daniel falou aí, cadê o resto da galera, gente? Vocês estão aqui comigo? Deixa eu ver, será que... Ah, tem uma galera aqui, cadê vocês? Vocês estão aonde? Vamos lá, gente. Vamos lá. Responde aí. Cadê a participação da turma na aula? Vocês disseram que estão sentindo falta de... do contato? Use o chat aqui, mano. Tá? Beleza. Olha só. Então, a natureza morta, ela tem esse nome por causa disso, né? Porque é a natureza fora da natureza. No caso, por exemplo, frutas, tá? Fora da natureza e tal. Então, isso aí se chama a natureza morta. Aí o Picasso, ele coloca aqui essa natureza morta, só que está morta mesmo. Ele chega e transforma em cinzas. Você não consegue nem definir exatamente o que é isso aí. Isso aí parece um cacho de uvas e... Sei lá, um gomo de tangerino. Nem sei que desgrama é essa aqui. Não consigo nem definir, tá? Beleza, João. Peraí que eu respondo, tá? Peraí que eu respondo já, já. Então, isso aqui é uma crítica que o Picasso está fazendo à natureza morta. Ó, eu... Pra quem tá chegando aí, pra quem tá com mais atraso, deixa eu falar. Eu fiz uma pergunta, tô aqui esperando a resposta ainda, tá? Por que que essa figura central aqui, tá? Ela tem... Ela é metade mulher, metade homem. Enquanto isso, eu vou responder a pergunta do João Guilherme aqui. Por que a arte realista buscava o corpo perfeito? Não é que a arte realista... Boa pergunta, João. Não é que a arte realista buscava o corpo perfeito. A arte realista buscava a representação perfeita da realidade. Sacou? Então, tudo que a arte realista representava era perfeito. Era representado de forma perfeita. Às vezes, ela tava falando sobre algo que é imperfeito. Por exemplo, a desigualdade social. Mas a reprodução, a técnica, visava, buscava a perfeição. Por quê? Porque era a perfeição do retrato, a proposta. Quando você ouvir esse nome realismo, quando você ouvir esse nome realismo, ou ler, lembre do seguinte, ó. Você tem que lembrar, imediatamente, realismo... Aí você lembra de retrato da realidade. Sempre. Sempre. Realismo é sinônimo de retrato da realidade. Sempre. Tá bom? Aí, como ninguém aceitou o desafio aqui, ninguém topou o desafio, ninguém respondeu. Eu vou dizer por quê. Com isso aqui, o que ele tá fazendo? Ele... 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 Isso aqui é a afronta maior à representação do real. Tá? Ele está dizendo, eu posso representar uma figura humana do jeito que eu quiser. É uma mulher. Porque ele tá dizendo, ó, é o título, ó. Les demoiselles d'Avignon. As senhoritas d'Avignon. Tá? Então, é uma mulher. É uma senhorita. Mas ele... Ele tá dizendo que eu represento do jeito que eu quiser. Eu represento uma mulher, sendo metade mulher, metade homem. Eu represento uma mulher com máscaras africanas. Eu represento uma mulher que é cheia de quadrados e triângulos. Porque o objetivo aqui... O objetivo aqui era firmar um posicionamento no que diz respeito à estética. A arte, tá? Mais do que a discussão ideológica, aqui tava sendo buscado uma discussão estética. Tá? Então, esse é o princípio do cubismo. O cubismo que ainda vai ter aí algumas características, como a planificação dos objetos, né? Quando você tem o mesmo objeto... Deixa eu colocar aqui uma outra tela. Vou até... Peraí, deixa eu diminuir a minha câmera aqui. Pra você enxergar na íntegra aí, ó. Que obra é essa aqui, gente? Guernica! Do Pablo Picasso. Tá? A célebre obra do Picasso. Né? Ela já é pintada um pouco depois. Mas, nela, o Picasso preserva aí todas as características do cubismo. Tá? Dando um passo à frente, porque aqui ele não tá representando nada cotidiano, ele não tá representando corpo feminino, ou nada relacionado à parte humana, carnal, etc. Certo? Aqui ele representa uma crítica muito grande. Porque essa obra Guernica... Quem sabe aí qual foi o contexto em que a obra Guernica foi pintada, tá? Foi criada. Vou dar só uma dica. É um contexto de guerra, tá? Pra poder falar aqui. Olha só como é um contexto de guerra. Então, isso aqui, ó. Tá vendo? Não. Eu vou falar da direita pra esquerda. Você tá vendo aí essa figura humana aí com os braços pra cima, né? Como se tivesse sido bombardeada. Aqui um pedaço... Desculpa, gente. Aqui um pedaço de perna. Aqui o Daniel já falou. É, da guerra da Espanha. A guerra civil espanhola. Exatamente. Show de bola. Isso aí, Dan. Legal, cara. Na tua palma. Então, durante a guerra civil espanhola, né? O que a gente teve aqui? Teve o bombardeio da cidade de Guernica. Ela foi bombardeada pelos alemães a pedido do general Franco, que era o ditador da Espanha. Tá? Aí, aí a galera, ó. Legal, 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 legal. Uh. Perdeu. Perdeu? Perdeu? Perdeu o quê? Vamos lá. Me fala aí, Diogo, o que ela perdeu? Eu fiquei curioso agora. É alguma resenha interna aí, né? Olha só. Então, aqui a gente tem figuras humanas destroçadas, né? Aqui tem uma figura de uma mulher com o corpo arquejado, né? Uma mulher com o corpo reclinado pra frente, olhando para um foco de luz. Uma lâmpada lá em cima é o olho que tudo vê e nada faz. É uma crítica ao Picasso. Não é possível... Ô, o que o Picasso faz? Não é possível que Deus tá vendo tudo isso e não vai interferir, não vai fazer nada com a população de uma cidade ser massacrada dessa forma, tá? Aí a gente tem aqui também um pedaço de braço segurando uma espada quebrada. Isso significa que houve luta, mas com derrota. Houve derrota, mas com luta. Aqui também um pedaço de gente aqui, uma cabeça com o braço também destroçado, jogado aí no chão. E pisoteando essas pessoas, aqui a gente tem um cavalo, tá vendo o cavalo? Tá? Exatamente. É que cada um tá respondendo na hora que tá ouvindo a pergunta. Isso aí, Guilherme, tá certo, meu irmão? Show de bola, acertou. E aí a gente tem o quê? O cavalo aí no centro, bem abaixo da lâmpada. Tá vendo aí a cara do cavalo? De dentro da boca do cavalo tá saindo uma espada. Atrás dessa espada tem o desenho de uma pomba. Lá atrás... Não, tem aqui pomba feia essa. Não é pomba feia. É pomba cubista, velho. Entende? Então tem uma pomba. Ou seja, a espada se sobrepõe. Que a guerra se sobrepõe à paz. Quem tá fazendo essa guerra é esse cavalo. André, o que o cavalo tem a ver, rapaz? Eu sou da sociedade protetora dos animais. Eu tenho aras. Eu gosto de cavalos. Não, quieta aí. Segui, seguinte. Ó. Seguinte. Esse cavalo aí... Quem é esse cavalo? Esse cavalo aí representa o general Franco. Ditador espanhol. Ó, o general Francisco Franco. Olha aí essa... Ele tá usando, inclusive... Aqui, ó. Se você olhar aqui no peito, né? Do cavalo. Certo? Que é um cavalo cubista. O cavalo tá virado pra direita, mas a cabeça e o pescoço e o peito aqui estão virados pra esquerda. Mas... Pera aí que eu te explico isso aqui. Por que que ele é um cavalo cubista? Ele tá usando, tipo, uma parte de um smoking. Representando que ele é uma figura pública, né? No caso aí, ele é o general Franco. Então, guerreiros. Olha aqui. O corpo dele tá virado pra um lado e a cabeça dele tá virada pro outro. Isso aqui é uma técnica usada pelo cubismo. Que é a técnica da planificação dos objetos. Certo? Planificação dos objetos. Então, deixa eu tentar te dar aqui uma ideia, tá? Deixa eu pegar uma coisa. Eu peguei uma coisa aqui pra poder... Não me lembrei que eu ia falar disso, caramba. Deixa eu ver se eu tenho algo aqui pra poder mostrar pra vocês como se dança o baião. Tá? Pera aí. Pera aí. Aqui, ó. Vou pegar esse módulo aqui. Eu vou esconder o nome. Aqui, tá aqui, ó. Repara. Ó, olha pra cá. Você tá vendo esse módulo aqui? Que cor ele é? Verde, amarelo. Tá? Branco. Tem detalhes. Agora, me fala aí. Que cor... Opa. Que cor ele é? Todo branco. Não é isso? Todo branco. Olha a mágica que eu vou fazer aqui, ó. Ó. Repara. O cubismo faz isso. Você consegue ver o mesmo objeto por dois ângulos ao mesmo tempo. Ou vários ângulos ao mesmo tempo. Então, você tá vendo o cavalo virado pra um lado e virado pro outro. Da mesma forma, como você vê aqui, ó. Os olhos desse cara, ó. Você só conseguiria ver um olho, porque ele tá de perfil, mas você vê os dois. Isso aí faz parte da técnica do cubismo. É a técnica de planificação dos objetos. Tá bom? Aqui, ó. Aí, dando sequência. Repare. Aí, a gente tem aqui a figura de uma mulher, tá? A figura de uma mulher que é uma representação cubista da Pietá de Michelangelo. Não sei se você já viu. A Pietá é uma estátua que tem Maria com Jesus morto nos braços, tá? E é uma escultura feita de mármore. E ali é uma reprodução muito perfeita. É do Michelangelo, né? Da época do Renascimento. Então, havia um culto do belo e também a representação do real era feita de uma forma belíssima, fantástica. E aqui a gente tem uma reeleitura. André, ele está criticando Michelangelo? Não. Ele critica o cristianismo? Não. Não tem nada a ver. Ele faz. Lógico, ele usa a técnica. Olhe para esse quadro. Ele está usando a mesma técnica que é a técnica dele, tá? Para representar o quê? A Pietá. A Pietá é Maria com Jesus morto nos braços. Jesus e o seu filho morto nos braços. Isso aqui representa a dor de todas as mães que perdem seus filhos. Principalmente em situações trágicas. Tá? Como, no caso, Maria perdeu o filho dela. Uma situação trágica, né? Ele foi assassinado. André, eu não acredito em Jesus. Por que você está falando aí sobre isso e tal? Eu vou lhe dar uma dica, se você não acredita. Para estudar, você analisa o seguinte, ó. Jesus foi um revolucionário. Que incomodou os poderosos na época por causa dos seus discursos. Por isso foi assassinado em praça pública. Pronto. Acabou, velho. Para quem não acredita, existe essa figura histórica. Veja ele desse jeito e o resto é certo. Tá bom? Mas aqui, então, Maria representa todas as dores de todas as mães que perderam seus filhos em situação trágica. Por exemplo, essa mulher aqui, que também representa no contexto de Guernica. E logo acima, a gente tem aí um touro. Tá vendo o touro? O touro também é um touro cubista. Olha a cara dele. Parece uma coisa estranha. Não é isso? O touro está com a cara virada para a esquerda quando o corpo dele está virado para a direita. E aí você vê os dois olhos, você vê a orelha, os dois chifres. Você não sabe se ele está de frente ou se ele está de lado. É esse lance que eu dei aqui, o exemplo com o módulo. Então, aí a gente tem um touro cubista e esse touro representa quem? Representa a Espanha. O touro é a representação da Espanha. O que o Picasso está dizendo aqui? Ele está dizendo que a Espanha virou as costas para o seu povo e para essa situação. Guerreiros, olha só. Tem uma outra figura aqui, uma cara saindo de uma janela, segurando... Está quase no centro, do lado direito aqui do quadro. Segurando uma mão, e tem uma mão segurando uma vela. O que é isso? Isso é o artista. É o artista que está revelando, denunciando tudo isso que aconteceu. É o próprio Pablo Picasso. Vamos avançar? Beleza. Aí a gente tem também o expressionismo. Rapidinho, deixa eu só dar um saque numa coisa aqui. A gente está aqui, beleza? 49 minutos, menos aquele delay do início. Estamos com um tempo bom. Vamos seguir aqui. Vamos dar sequência, guerreiros. Olha só. Então a gente tem o expressionismo, certo? O que foi o expressionismo? Ele foi um movimento que foi iniciado, na verdade... No caso, a gente não pode dizer que o Vincent van Gogh é um expressionista. Ele é um pós-impressionista. Como assim pós-impressionista? Você está percebendo que a técnica do van Gogh é parecida com a técnica do impressionismo? É bem parecida. Só que aqui ele acrescenta outros elementos. Por exemplo, no quadro da direita, você está vendo aí o nome desse quadro? É o quarto do artista. O quarto representa o quê? Representa a intimidade. O quarto da pessoa representa a intimidade. Então, ele está acrescentando agora... Veja só que os quadros impressionistas, eles tratavam de ambientes externos, retratavam ambientes externos. Aqui, a gente tem um ambiente interno. Representa o interno, o íntimo, a intimidade do artista, certo? E aqui, olha só, no outro quadro, tem a representação do van Gogh com a orelha cortada. Você sabe que ele ficou louco, cortou a orelha e tal. Mas o centro desse quadro não é o curativo da orelha dele. São os olhos, esse olhar perdido, esse olhar vazio do van Gogh. O que é isso aí? Ele está acrescentando o elemento subjetivo, certo? E aí a gente chega no expressionismo propriamente dito. Aqui está a obra expressionista mais famosa do mundo e uma das obras de arte mais famosas do mundo, que é o Grito, de Edvard Mint. E aqui ele representa o quê? É um ser humano distorcido, retorcido, deformado com afeição monstruosa. E o que é que provoca tudo isso aí? Uma sociedade doente. Uma sociedade doente transforma o homem em um ser monstruoso, em um ser distorcido, em um ser retorcido, assim como tudo à sua volta, também está retorcido, tá? Então eu tenho aqui o Grito de Edvard Mint. Beleza? Show de bola, galera? Vamos lá, vamos lá, hein? Vou dar sequência. No Brasil, a gente teve algumas coisas importantes. Deixa eu só aumentar a minha cara um pouco aqui pra gente conversar, olha só. No Brasil, guerreiro, a gente teve um detalhe importante disso aí. Por quê? A Anitta Malfatti, ela esteve, fez duas viagens, fez uma viagem à Alemanha, fez uma viagem aos Estados Unidos, onde ela estudou a arte expressionista e trouxe essa arte pro Brasil. E ela fez uma exposição em 1917, expôs suas obras de arte, e ela foi extremamente criticada pelo Monteiro Lobato, por causa daquela obra de arte, tá? Monteiro Lobato esculhambou a exposição dela. E aí os amigos da Anitta Malfatti, que eram Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Ronald de Carvalho, Menotti Delpiquia, Tarsila do Amaral, Dica Valcante, a galera pegou a arma, comprou a briga, falou assim, ah, você esculhambou com a Anitta Malfatti, então agora nós vamos esculhambar com você e com todo mundo. E isso deu início ao movimento que ia se tornar o modernismo do Brasil, gente. Em 1922. Entre 1917 e 1922 se construiu o modernismo do Brasil. 1922 é o marco inicial, certinho? Beleza? Então bora ver aqui, ó. Mas no Brasil, o nosso maior representante do expressionismo é o Cândido Portinari. Então aqui a gente tem a tela Criança Morta. Você vê que é uma tela que provoca uma comoção, tá? Ela faz parte da coleção Os Retirantes do Cândido Portinari, uma das coleções de arte mais importantes da nossa história. O Cândido Portinari que hoje é considerado o nosso maior representante das artes plásticas, o maior pintor brasileiro é o Cândido Portinari. E veja só, procure ver aí as pernas e os braços e os rostos dessas pessoas são como se fossem apenas os músculos. Nem pele tem. Olha as feições, são monstruosas. Olha essa criança aí, parece uma múmia. Parece uma múmia. Tá bom? O que é isso aí? É a deformação, é a monstruosidade. Essa é a principal característica da arte expressionista. Provocou uma comoção muito forte, usando a deformação, usando a monstruosidade, tá? E aqui a gente tem uma representação perfeita disso. Ok? Então, expressionismo já foi. Qual é a próxima? Vamos falar do dadaísmo. Olha só, gente. O dadaísmo é... A gente viu aqui, ó. Impressionismo vem de impressão. Expressionismo vem de expressão. Cubismo vem de cubo, que é uma forma geométrica. Realismo vem de realidade. Tudo que a gente falou até agora. Dadaísmo vem do quê? Me diga aí. Quero ver se você sabe. Dadaísmo vem de dadá. Dada. O que é dadá? O que é isso? Dadá. O dadaísmo, veja só que ele está aqui em 19... Tem um marco em 1916. Ainda durante a Primeira Guerra Mundial. Certo? E ele vai durar todo o período entre guerras. Entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. A gente tem aí a produção dadaísta. Tá bom? E aí ninguém me disse ainda. Eu sei que tem um delay aí. Mas eu vou esperar alguém me dizer. Não tenha medo de errar. Me fala aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem gente na sala. Tem. Tem gente na sala comigo. Então, quem está aqui comigo, fala aí. O que é dadaísmo? Dadaísmo. Vem de onde esse nome? Tá? Então, durante esse período de guerra e entre guerras... Guerra e entre guerras... A gente tem um grupo de artistas que começam a pensar o seguinte. Olha, a guerra não faz nenhum sentido. Se o ser humano está em guerra, isso significa que a vida não faz nenhum sentido. A vida não tem nenhum sentido. Se a arte representa a vida, então a arte não pode ter sentido. Porque a vida não tem sentido. Porque a vida dos homens tem guerra. E a guerra não faz sentido. Entendeu qual é a lógica de pensamento dos dadaístas? É importante que, para esse momento, você entenda essa lógica de pensamento. Aí o Léo falou que são obras irracionais. Passam muito por isso. Eles exploram o nonsense, a ausência completa de sentido. E dadá quer dizer o quê? Nada. Dadá é nada. Então, eles estão representando o nada, que é a vida, que é a guerra, que é a arte. Porque a arte é a representação da vida. E a vida está sendo expressa por uma guerra. Então, o que a gente tem, pessoal? A arte é a representação do nada. Por isso é que o Marcel Duchamp faz essa obra aqui. O que é isso? Um mictório. Um lugar, um objeto que fica nos banheiros masculinos e serve para fazer xixi. Tá? É isso aqui. E ele, isso que foi exposto, como uma obra de arte. Tá? Ele não colocou o nome dele. Ele assinou aqui como R. Butch. Não foi para se esconder. É pelo seguinte. Porque ele era curador do museu. Ele era responsável. Então, ele não queria se valer disso. Ele expôs essa obra como se fosse um outro autor, um outro artista anônimo qualquer. Para que a aprovação dessa arte, dessa obra não passasse nem por ele. E aí, ele expôs isso aqui. Representa o quê? Tudo isso que eu falei. Nada. Absolutamente nada. Tá? Dando sequência aqui, ó. Outras obras dadaístas. Aqui também a gente tem uma roda de bicicleta pregada em um banco. Quem vai montar nessa bicicleta? Quem vai sentar nesse banco? Ou seja, isso aqui não serve para absolutamente nada. E a gente tem aqui essa figura da Mona Lisa. Com bigode, cavanhaque. Aqui o que é que o Duchamp? É do Marcel Duchamp também, tá? O que é que o Duchamp está fazendo aqui? O que ele faz? Ele está ridicularizando a Mona Lisa. André, que absurdo. Não gostei desse cara. Mas por que ele ridiculariza a Mona Lisa? Para ridicularizar tudo aquilo que a Mona Lisa representa. E não tem nada contra a Mona Lisa. Não tinha. Nem contra a Mona Lisa, nem contra o Michelangelo. Tenho certeza disso aí. Agora, a Mona Lisa, assim como o próprio Michelangelo, representam a arte renascentista. A arte da Renascença. E a Renascença privilegiava o quê? A razão. E o que é que eles estão dizendo aqui? Que o mundo é irracional. Que o ser humano não é racional. Ele é irracional. E o ser humano, a razão humana não faz nenhum sentido. Porque a razão humana constrói guerras. Produz guerras. Então, que sentido tem essa racionalidade humana? Então, essa obra que é o exemplo, que é a representação da racionalidade humana, ela precisa ser ridicularizada. Sacou? Essa é a proposta do dadaísmo. Aí, vamos ver aqui. Temos também o futurismo. Também é importante que a gente veja o futurismo. E eu vou mostrar aqui um trecho do manifesto futurista do Filipe Tomásio Marinetti. Olha o que ele está dizendo aqui. Olha, nos... Não estamos esfalfados. Nosso coração não tem a menor fadiga. Porque ele está nutrido pelo fogo, pelo ódio e pela velocidade. Esse é o manifesto que dá origem ao futurismo. O futurismo, ele privilegiava, ele representava o quê? A máquina. A eletricidade. A velocidade. O progresso. A indústria. Certo? Então, tudo o que dizia respeito a isso aí, o manifesto, o movimento futurista, ele representava. Tá? Ele elogiava. Ele enaltecia. Exaltava. E o que ele está fazendo aqui é isso. Certo? Então, porque ele está nutrido pelo fogo, pelo ódio e pela velocidade. Isso espanta? Nós queremos glorificar a guerra. Única higiene do mundo. O militarismo. O patriotismo. O gesto destrutor dos anarquistas. As belas ideias que matam e o menosprezam a mulher. André, pô, tô achando meio absurdo isso aqui. Deixa eu te falar. Na época, isso foi justificado pela galera. Como se fosse assim, não. Ele tá dizendo aí porque precisa destruir o mundo antigo. Para reconstruir o mundo novo. E tal. Entendeu? Então, o papo que usaram pra justificar isso aqui foi esse mais absurdo mesmo que ele tá falando. E isso tudo foi comprovado quando ficaram sabendo que o Marinetti, ele se aliou a Mussolini na Itália. Ele era partidário do fascismo. Então, ele era um fascista. Você que tá achando esse discurso aqui parecido com o discurso de algumas figuras públicas brasileiras, né? Que estão aí no poder nesse presente momento. Qualquer semelhança não é mera coincidência. A motivação é a mesma. O fascismo. Tá bom? É isso aí. Olha aqui, ó. Olha uma obra futurista. Veja que aí eu tenho o quê? Um sinal de ir pra frente, né? Como se fosse aquele botãozinho de avançar que tem no controle remoto. Quando você quer avançar um filme, uma cena. Então, é o fast forward. Então, essas setas apontando pra esquerda, é, no caso, pra direita, pra nossa esquerda aqui, né? Apontando pra direita da tela, representa isso. O deslocamento, a velocidade. Certo? Beleza? Então, isso aqui é o futurismo. Futurismo. Agora, vamos falar do surrealismo. Rapaz, o surrealismo é top demais. Top demais. Olha, o surrealismo, ele vai, ele vai, aqui tá uma obra do Salvador Dalí, certo? Que é a persistência da memória. E o surrealismo, ele vai partir de um princípio. Deixa eu falar aqui com você, olha só. O Sigmund Freud, ele vai usar muito a psicanálise, certo? O Sigmund Freud. O Sigmund Freud, ele disse o seguinte, que a mentalidade humana, o intelecto humano, ele tá dividido em três partes. Id, ego e superego. O que que é o id? O que que é o id? É o impulso. É o instinto humano. O que é o superego? É o freio ao instinto. Tá? E o ego tá no meio. O ego somos nós, tá no meio do caminho. Por exemplo, vamos dizer aqui que você tá fazendo uma dieta. Aí, de repente, você vai visitar uma pessoa, não tá em quarentena, né? Você vai visitar uma pessoa e a pessoa te oferece um bolo de chocolate. Aqueles assim, sabe? Bem cavernoso. Tá? E aí, o seu impulso é, rapaz, quero comer, desejo por aquele bolo de chocolate. Mas aí, o seu superego chega pra você e fala assim, ó, rapaz, não faço não, vai ir à dieta, cara. E aí, aquela roupa que você tá querendo comprar e tal. E aí, você tava se sentindo mal outro dia, por causa do excesso de peso e tal. Sacou? Aí, começa a falar ali pra você. Ou então, alguém, sei lá, faz alguma coisa com você na rua aí, sei lá, você tá lá no trânsito, aí alguém dá uma fechada no trânsito. Aí você, aquele ódio, toma conta de você, você sente vontade de partir pra cima e quebrar o carro do cara. Mas aí, vem o outro lado e fala assim, não, rapaz, você tá doido, o que é isso? Calma, foi só uma fechada, não aconteceu nada, você tá bem, você não pode agredir os outros, é crime. Tá? Não aconteceu nada com o seu carro, tá, tá, tá. Então, esse diálogo que é representado nos desenhos animados, como o anjinho, o diabinho, né? Fica o anjinho do lado direito e o diabinho do lado esquerdo ali. Um fala, faz uma coisa, o outro fala, não faz e tal. Certo? Isso aí representa o id e o superego. E no meio do caminho tá o ego. O que é que os surrealistas queriam? A supressão, a eliminação do superego. Tá? A eliminação do superego. Era isso que eles propõem. Na obra de arte. Certo? E aí, tudo o que é irracional, tudo o que é instintivo, tudo o que é da compulsão humana, dos desejos humanos, todos os desejos humanos devem ficar à flor da pele, na visão dos surrealistas. E aqui a gente tem a obra do Picasso, certo? Que é a persistência da memória, la persistencia de la memoria, do Pablo Picasso, é conhecida também como a obra dos relógios moles. Veja só que a gente tem alguns relógios derretidos aqui, certo? E esses relógios derretidos, eles significam o quê? A tentativa frustrada de controlar o tempo. que nós temos a intenção, nós temos a pretensão de que conseguimos controlar o tempo. Você quer ver? Com certeza, algum de vocês que está me assistindo fez um plano de em tantos dias fazer tal coisa e não pôde fazer por causa da quarentena. Entendeu? Então, todos os prazos estão sendo revistos, estão sendo reconstruídos, tudo, tá? Porque nós temos essa falsa ideia de que podemos controlar o tempo, mas nós não podemos. E é isso que o Picasso está representando aí, nessa tela, beleza? Então, André, mas e aí? Mas qual é a característica surrealista? Você já viu algum relógio derretido? Então, o surrealismo, ele quer dizer que surrealismo, supra-realismo, então ele ultrapassa a realidade. Os limites da realidade se perdem, tá? Se perdem. Ah, André, mas qual é a diferença do nonsense do dadaísmo para o surrealismo? Porque o dadaísmo, ele utiliza elementos da realidade. Ele combina, eles exploravam muito o chamado Read Made. O que é isso, Read Made? Deixa eu voltar aqui no dadaísmo para te mostrar. Ó, Read Made. Aqui, ó. Eles fizeram esse banco aqui? Fizeram essa roda de bicicleta? Fizeram esse mictório? Não, não fizeram. Já estavam prontos. Objetos prontos, reorganizados. Read Made quer dizer mais ou menos isso aí. Aqui não. O surrealismo, ele ultrapassa. Poderia ter uma pessoa voando aqui, tá? Esse, esse... Poderia ter uma tartaruga com a cabeça de jegue. Poderia ter qualquer coisa aí. Porque é a ruptura completa, absoluta com a realidade, tá? É a última vanguarda que surge, tá? Dentre essas cinco vanguardas que nós vimos aqui. E é justamente ela, ela tá no topo quando o assunto é negar a realidade. Ela vai, ela ultrapassa completamente todos os limites. Porque ela explora a atmosfera do sonho. Beleza? Guerreiro, guerreira. Eu quero saber se você tem alguma dúvida. A gente tá chegando aqui ao fim dessa nossa transmissão. Ao fim dessa nossa aula sobre vanguardas europeias. Eu quero saber se você tem alguma dúvida aí. Se você quer, sei lá, perguntar alguma coisa. Sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto. Então, antes de mais nada, eu quero te dizer o seguinte. Olha, terça-feira tem central do... Central do guerra. Terça-feira tem guerra ao vivo. Eu vou falar sobre redação. Eu vou dizer quais são os três segredos da redação perfeita. Os três, não. Três segredos. Eu vou lhe dar três... Revelar três segredos da redação perfeita. Sem essas três coisas aqui. É muito difícil você chegar na nota máxima. Eu vou te ensinar isso aí na terça-feira. Dezoito horas, terça-feira, dia trinta e um de março, às dezoito horas, tem guerra ao vivo. Toda terça, dezoito horas. Você já sabe disso, tá? Toda terça, dezoito horas, tem guerra ao vivo, certo? E outra coisa. Na segunda-feira, às dez horas da manhã, segunda-feira, antes da terça, segunda, dez horas da manhã, dia trinta de março, eu vou fazer uma aula sobre pronomes, uma aula de gramática. Eu quero te convidar a participar dessa aula, tá? Eu vou mandar o link, tá? Você já deve estar comigo no WhatsApp. Se não está... Se não tem meu WhatsApp, se não está na minha lista de transmissão, me mande agora uma mensagem aqui, via WhatsApp, para esse número, certo? Que é aqui o... O 77998154410. Mande uma mensagem para mim, aí, para você poder participar da minha lista de transmissão. E é isso. Então, ó, dez horas, tem uma guerra ao vivo extraordinária, igual a esse aqui, certo? Sobre gramática, sobre pronomes. Na terça-feira, é sobre redação, que é o Guerra ao Vivo Oficial. Terça-feira, dezoito horas. Então, eu quero agradecer aqui a presença do Leonardo, do João Guilherme, da Ana Clara, do John, do Daniel, de quem mais? Aqui da Letícia, do Nivaldo, do Leonardo, da Clara, do Gabriel, do Bastos, que deve ser o Saulo. É isso? Aqui também, deixa eu ver quem mais. João Guilherme, já falei, do Cléris. E é isso aí, galera. Muito bom estar aqui com vocês. Legal, bacana. Espero que vocês tenham aproveitado aí, espero que tenham gostado dessa nossa aula aqui sobre vanguardas europeias. Esse link vai ficar disponível durante o dia de hoje. Então, avise a sua galera que quem não assistiu, tem a oportunidade de assistir hoje. Quando chegar meia-noite, ó, eu vou tirar do ar essa aula. Tá bom? Beleza? Porque não dá pra ficar mantendo as lives disponíveis o tempo todo no canal. Então, eu vou deixar só até hoje. Beleza? É isso aí. Tamo junto na batalha. Até a próxima. Valeu!